Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos continuar o assunto da aula anterior Conforme vocês se recordam, nós criamos a modelagem dessa cadeira Uma cadeira moderna, uma cadeira bastante interessante Eu contei um pedacinho da história dessa cadeira, espero que vocês tenham pesquisado mais coisas sobre esse objeto E hoje nós vamos aprender a texturizar e renderizar esse objeto É importante recordar que nós utilizamos o recurso de instanciamento O recurso de instanciamento facilitou a nossa vida na hora de modelar o objeto Nós não tínhamos que modelar todo o nosso objeto, nós modelamos somente parte desse objeto E essa parte foi multiplicada e de forma instanciada Ou seja, de forma que ela copie os mesmos parâmetros, as mesmas alterações e assim por diante Agora nós vamos estender esse recurso do instanciamento para a texturização do nosso objeto Esse método de instanciamento serve tanto para a modelagem quanto para a aplicação de texturas O mapeamento dito aí no nosso popular do 3D Então nós vamos mapear esse objeto e vamos completar essa etapa para poder fazer a renderização Então vamos lá A primeira coisa que nós precisamos é de uma textura E tem que ser uma textura com boa resolução A textura que nós vamos utilizar aqui nas pernas da cadeira é uma textura de madeira Aqui nesses arames, nessas ligações internas Nós podemos utilizar um material preto similar ao ferro E aqui um material de plástico, um poliuretâneo Então nós temos um material branco E podemos também aplicar algumas texturas para poder brincar com o nosso modelo Para poder utilizar alguns recursos extras Nós vamos ver isso com bastante calma Primeiro, vamos começar aqui pela parte do assento Então vamos voltar aqui a atenção para o nosso renderizador Vamos em Render Setup Render Setup, vamos escolher aqui na aba Common E eu vou utilizar o renderizador Mental Array Então você vai clicar aqui em Produção E vai escolher o seu renderizador Mental Array Neste caso ele já está presetado como Mental Array Vou presetar aqui novamente Mental Array E temos aqui o nosso Global Illumination No Global Illumination vamos desabilitar o nosso Final Gather E na renderização Vamos reduzir aqui a qualidade da renderização Vamos deixar um valor aqui bem baixo para poder renderizar de forma rápida E assim temos a nossa primeira configuração de render A configuração básica Agora vamos voltar a atenção para o material da cadeira, do assento Então primeiro eu vou clicar aqui no meu editor de materiais Caso o seu editor seja diferente Basta clicar em Nodes e habilitar o Compact Material Editor O Slate, conforme vocês se recordam É um método que não foi muito bem aceito aí Então é um método que utiliza através de cadeias de ligação Mas eu, como eu acostumei com o método do Compacto Eu acabo utilizando ele mesmo Então nós vamos arrastar esse primeiro material para o assento E neste material vou colocar o nome nele aqui de assento Vamos clicar em Standart Vou escolher aqui Materiais Materiais do Mental Array E Art Design Art Design Vamos colocar aqui um Preset Temos vários templates desses materiais Eu vou colocar como Gloss Finish E a coloração em branco E assim esse material está praticamente configurado Depois nós vamos voltar e vamos fazer algumas correções pequenas nesses materiais Agora vamos voltar a atenção aqui para as pernas dessa cadeira Eu posso aplicar em todas as pernas o mesmo material Só que eu vou voltar a atenção aqui somente para uma dessas pernas Outra coisa importante também Eu quero aplicar o material somente a perna Não a esses ganchos aqui Então como eu faço? Eu seleciono somente a perna do meu objeto E arrasto o material para cima dela Então como vocês podem ver aí O material foi aplicado somente a perna Se eu inverter a seleção aqui no Ctrl I E arrastar outro material aqui para os ganchos Percebam que vou mudar a coloração aqui para vermelho E aqui nós temos agora a coloração aqui do nosso objeto Então veja aí que eu vou sair da seleção agora Coloração vermelho E aqui a coloração, por exemplo, verde E assim nós temos essa separação aí das cores Então no nosso material verde Nós vamos configurar o material da madeira Então vamos clicar aqui em Standard Art Design Em Art Design vamos clicar aqui em Color E selecionar o Maps E Maps, Standard, Bitmap E vamos escolher aqui o nosso mapa Que será o mapa da madeira Acessamos primeiro a nossa pasta Nossa pasta que contém as texturas E vamos acessar aqui o nosso material da madeira Como vocês podem ver Essa textura é uma textura de alta resolução Embora aqui no 3D Max não mostra perfeitamente Mas ela tem uma resolução muito boa E essa resolução dessa textura Nós vamos aplicar ele diretamente Sobre essa perna da cadeira Agora existem dois modos de se fazer isso Então selecionamos aqui a perna da cadeira Vamos clicar aqui em Show Shader Material em Viewport Para poder visualizar o nosso shader E veja que o nosso material ele aparece aqui Em alguns casos Essa configuração ela já é aceitável Para o nosso modelo Então você já pode utilizar essa configuração Do próprio cilindro Então vocês vão ver aí que ela já Passou a madeira aqui perfeitamente Agora caso eu queira criar aquele efeito de gomos em madeira Basta selecionar o nosso material Nosso objeto E vamos aplicar um modificador Ao nosso objeto Então vamos procurar aqui o modificador UVW Map UVW Map Eu vou selecionar aqui o gizmo O gizmo é somente um Embora apareça esses quatro gizmos aqui Isso porque o nosso objeto é instanciado E agora eu vou trabalhar aqui a posição desse gizmo Então vejam aí que eu vou rodar o gizmo Vou posicionar Embora vocês não estejam vendo isso claramente agora Eu vou aproximar a câmera aqui Vamos tirar aqui esse f4 E vejam que a nossa textura Ela se movimenta aqui em relação ao nosso modelo Então eu vou girar aqui algumas vezes A textura aqui ela aparece Em alguns casos Não vai ser possível ver isso perfeitamente Porque a placa A nossa placa de vídeo Ela não suporta a visualização em tempo real Mas em alguns outros casos Isso pode acontecer perfeitamente Aqui eu vou mudar o método de mapeamento Vou escolher o método cylindrical Vai aparecer esse cilindro Agora vamos alinhar esse cilindro ao nosso objeto Então vamos girar aqui algumas vezes Vou clicar aqui em Fit O Fit não vai ajudar muito Vamos escalar esse cilindro Escalar aqui nas várias dimensões Vamos rotacioná-lo também Até que ele se encaixe perfeitamente ao nosso modelo Então vejam aí que eu vou posicionar aqui mais algumas vezes Aqui no painel desse mesmo modificador Nós temos aqui o tamanho A largura e as dimensões Então vamos reduzir aqui as larguras E aqui temos o tamanho O tamanho vamos tentar passar aqui em todo o nosso modelo Vamos girar aqui mais uma vez E se observarmos de perto Nós vamos notar que agora a madeira Ela está diferente Em alguns casos aqui não vai dar para ver na viewport Mas eu posso fazer uma renderização E observar como isso vai acontecer Veja que a madeira Ela fica perfeita aqui no nosso modelo Vou fazer aqui mais uma vez Passo aqui novamente E observe que a madeira aqui O desenho da madeira Está bem alinhado Então com esse mapeamento Que eu acabei de realizar aqui na madeira Todos os outros objetos também vão receber esse mesmo mapeamento Basta aplicar o mesmo material aqui a todos os objetos Vamos sair aqui do nosso UVW Map E vou aplicar o mesmo material A todas as pernas das cadeiras E vamos converter esse objeto agora Só que Se eu converter esse objeto imediatamente em Edit Poly Nós vamos perder essa instância Então não vamos fazer isso por agora Vamos segurar as pontas um pouquinho E vamos terminar de configurar esse material Então vou abrir aqui o slot com dois cliques Veja que temos aqui o slot da madeira Esse slot está com muito brilho Então vou clicar em Go to Parent Vamos reduzir aqui o reflexo Vou colocar em 3 E o Gloss Que é esse brilho aqui Na superfície do material Vamos colocar em 0,5 Vai aumentar o brilho Gloss E o Gloss Samples Que será a qualidade aqui do granulado do Gloss Vamos colocar em 32 samples E assim temos o nosso material Agora eu quero configurar o Bump Então vou utilizar essa mesma textura Vou copiar a textura que eu estou utilizando da madeira E vou colar aqui em Bump Vamos dar aqui um Past Ao colar O meu material vai modificar aqui Já tem uma certa rugosidade nesse objeto Se eu quiser controlar melhor essa rugosidade Nós podemos aplicar aqui um novo submaterial Então vou clicar aqui no material do meu bitmap Vou clicar em bitmap de novo E vou adicionar agora um Color Correction E vou manter o meu mapa O meu submapa Que é a textura da madeira Agora conforme vocês podem observar Vamos habilitar aqui o nosso material Eu tenho como trabalhar as cores do meu material Que está sendo utilizado no Bump Então o primeiro que eu faço Vou tirar a saturação E ele vai ter que ficar preto e branco Ok Agora vamos lá em Brilho e Contraste Eu vou aumentar um pouquinho o brilho Vou aumentar mais o contraste E agora percebam que Os nossos tons Eles vão criando mais divisões Então quanto maior aqui por exemplo o contraste Maior será aqui o efeito Do nosso modelo Então aqui quanto mais nós trabalharmos esses canais Melhor será para o efeito Bump Eu vou deixar nessa regulagem aqui Isso vai ficar a critério de cada um E agora nós temos um Bump aqui mais preciso Ok Vamos sair aqui desse material Agora no reflexo Eu vou deixar a coloração do reflexo Essa coloração que atualmente é branca Eu vou deixar aqui num tom bege Bem próximo do próprio material Vou deixar num tom bege aqui bem clarinho E assim terminamos de configurar o material Das pernas da cadeira Agora vamos criar o material do ferro A mesma exemplo aí Vamos clicar no material Standard Art Design Eu vou escolher o material aqui O próprio Gloss Finish Vamos deixar esse próprio material aqui Só que eu vou configurá-lo agora Vou deixar aqui uma coloração escura Coloração bem escura Habilitar a opção de Metal Material Material de metal Que vai tirar esse reflexo intenso dele O Gloss Samples Vou colocar em 16 Vamos aumentar esse Gloss Samples E o reflexo e o Gloss Vamos deixar aqui no mesmo nível 0,75 0,75 E assim temos o material do ferro Então podemos já Observar aqui já esses materiais aplicados Vamos aplicar aqui a todas as pernas da cadeira Vou sair aqui com F4 E notem Que o nosso material Ele não apareceu Certo? Ficou tudo preto Então vamos fazer aqui a visualização Ainda assim Eu fiz aqui um pequeno equívoco Vocês notaram que antes Eu selecionei todos os objetos E apliquei o mesmo material Quando na verdade Era só deixar da forma que estava No qual eu já havia separado Aqui neste caso Eu vou adicionar um modificador a ele Para que ele não perca a instância Então vamos adicionar o modificador Edit Poly Vou selecionar esse elemento aqui Elemento da perna Que já está mapeado Vamos inverter a seleção Com o Ctrl I De inverter E vamos aplicar esse material agora A essa parte que será a parte de metal Notem que ainda assim Ele insiste em fazer aqui o mesmo problema Então vamos virar mais uma vez Vou aplicar o outro material novamente E ele insiste em fazer aí o mesmo resultado Então agora eu vou adicionar IDs A cada um desses objetos Então eu vou dizer aqui Que essa perna dessa cadeira Vai possuir o ID 1 A identidade 1 Então eu vou aqui no meu painel de rolagem Para quem não tem esse painel grande Basta arrastar a quina do painel aqui Para poder aumentar um pouquinho E vamos lá em Edit Elements Aliás, desculpa Lá em Polygon Material IDs Aqui em Polygon Material IDs Nós vamos colocar aqui o ID principal O ID 1 E vamos inverter agora E vou colocar o ID 2 Agora sim Vou voltar aqui nesse mesmo material Material 1 Vou clicar em Art Design E vou selecionar aqui no Standard Multi Sub Objects Ou seja, eu vou usar esse material aqui no ID 1 E vou selecionar o material para o ID 2 Esse preto Então vamos clicar em Multi Sub Objects Keep Hold Material Para manter esse primeiro material Que é o material 1 Vou deletar aqui os demais Vamos adicionar aqui novamente Veja que acabou deletando o material 1 Vou dar um Ctrl Z aqui para poder resgatá-lo Agora sim Vou lá no 10 Deleto 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vou manter aqui o material 1 agora intacto Vamos adicionar um novo material E a esse novo material Vamos simplesmente copiar esse Art Design Então vamos copiar E vamos colar Agora sim Posso aplicar esse material Inteiramente aqui As pernas da cadeira A sustentação da cadeira E vamos visualizar esses dois materiais Então entro no primeiro Visualizo Entro no segundo Visualizo Já está visualizado aqui E assim Temos o nosso material Aqui da perna da cadeira Tudo o que temos que fazer agora É renderizar essa cena Talvez uma parte mais fácil Primeiro Nós vamos ter que criar aqui O nosso cenário Para poder adicionar a iluminação O cenário é bem simples Vamos voltar aqui Atenção ao nosso painel Create Plane Vou criar um plane vazio Somente com uma divisão De cada segmento Converter em Edit Poly E agora vamos puxar aqui Algumas Edges Pressionando o botão Shift Para criar as Extrusões de malha Puxamos aqui algumas vezes E criamos aqui O nosso primeiro cenário Para poder deixar esse cenário Um pouco melhor Eu vou criar uma suavidade Aqui nessas quinas Então vamos selecionar Aqui todas essas quinas E vamos chamfrar Vamos aplicar o chamfer Aqui com valor elevado E por último Aumentamos o tamanho Do nosso cenário Aumentei o tamanho Posso adicionar Um material simples a ele Então vou adicionar Esse primeiro slot Aqui como estandarte Art Design Deixa eu fechar aqui Os outros materiais Adicionamos o Art Design Vou colocar como Matte Finish E o Matte Finish Claro Quase 100% branco Agora sim Só adicionar a iluminação Então vamos Voltar aqui no painel Create Light Photometric E vamos adicionar aqui Uma iluminação Mental Array Sky Portal Vou adicionar aqui Um pequeno portal Aqui na lateral Vamos girar Esse portal 90 graus Então vou Virar aqui 90 graus exatos Nesse portal Eu tenho que configurá-lo Então vamos aqui No painel Modify Painel Modify Eu vou habilitar aqui A opção Advanced Parameters Visible to Render Para poder visualizar Esse portal Essa placa branca E vamos utilizar aqui O método Color Source Vamos habilitar como Custom Para poder Iluminar a nossa cena Vamos habilitar aqui O método Realista Para ver o que acontece Vejam que se eu utilizar Uma Skylight Como eu não tenho Nenhuma Skylight Na cena Ele não vai iluminar Se eu habilitar o Custom Eu já consigo ver isso Então agora É só configurar Essa iluminação Para essa cadeira Então vou posicionar aqui A nossa primeira luz Vou criar uma cópia Dessa luz Em instância Vou girar aqui 180 graus Não precisa ser 180 Aqui no caso 140 graus Tá bom Vou fazer duas sombras Ali bem Suaves E para suavizar Essa sombra Ainda mais Vou criar Uma terceira iluminação Na cena Então vamos criar aqui Um Mental Array Sky Portal em cima Porém Essa iluminação Não vai gerar sombra Vou deixá-la aqui Em cima Do nosso modelo Ok Como vocês podem ver Ela já iluminou bastante A nossa cena E vamos desabilitar A sombra Desse objeto Então Desabilitamos A sombra Dessa portal Agora sim Podemos Realizar a primeira Renderização Eu vou dar um Shift F Aqui para dar um Safe Frame Para mostrar o tamanho Da nossa renderização Real Com o Shift F Nós temos esse atalho Bem facilitado E agora vamos ver Aqui como vai ficar A renderização inicial Claro que ainda Temos que configurar A exposição E alguns outros parâmetros Mas vamos ver Como vai ficar O nosso render Primário Após a nossa Primeira renderização O tempo foi bem rápido